Mulher, cê gosta quando o corpo fica em brasa Eu gosto quando a hora é de vazar atrás Eu quero você em cima da cama Mesmo que pra te ver demore mais de uma semana Mulher, cê gosta quando o corpo fica em brasa Eu gosto quando a hora é de vazar atrás Eu quero você em cima da cama Mesmo que pra te ver demore mais de uma semana Tô bem longe de tudo que a gente fez Mas se o orelhão tocar na Avenida 6 Eu acho que eu vou ligar de volta Eu acho que cê vai querer minha volta Já que a casa é tão vazia Na cama é tão fria Como cê me disse por mensagem na madrugada daquele dia Tô louco pra te ver de novo Mas a gente tá mais distante que a igualdade do meu povo Por isso que eu pego a viola noivo Escrevo essa zinha pra ser mime Vendo um som louco, sabe que a vida corre E a gente corre atrás da vida Como se ela não voltasse mais E ela roda como roda de samba Onde a tristeza é camuflada com o sorriso dos cantos dos bares de jazz Mulher cê gosta quando o corpo fica em Bras Eu gosto quando a hora de vazar atrás Eu quero você Em cima da cama Mesmo que pra te ver Demore mais de uma semana aí E já faz mais de uma semana Talvez mais de três Desde que eu passei no teu hotel da última vez Cê me falou que ia pra cidade Que tem nome de mês Eu falei Só não vou junto Senão nós já vira três Se é que cê me entende Acho que não Cê entende Mas quando o assunto é festa E amor sem coração Mas o olhar cê me passava confiança Será que se um dia eu fosse preso Cê me pagava a criança aí Vai ver o nosso tempo já passou Talvez a gente devesse mudar Dizem que o tempo já não volta mais E a gente não volta a se encontrar Então me diz pra onde foi o amor Talvez a gente devesse mudar O tempo que se foi não volta mais E a gente não Mulher cê gosta quando o corpo fica em Bras Eu gosto quando a hora de vazar atrás Eu quero você Em cima da cama Mesmo que pra te ver Demora e mais uma semana Mulher cê gosta quando o corpo fica em Bras Eu gosto quando a hora de vazar atrás Eu quero você Em cima da cama Mesmo que pra te ver E aí Quando o corpo fica em Bras